E o ex-presidente do Santos, Orlando Rolo, foi preso hoje em operação do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado no Litoral Paulista. Renan Fiusa chega com as informações agora. Olá a todos! A operação foi realizada pela Corregedoria da Polícia Civil e também pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado, GAECO, que faz parte do Ministério Público do Estado de São Paulo. A operação visava justamente o combate ao tráfico de drogas. As equipes cumpriram seis mandados de busca e apreensão e também seis ordens de prisão, que foram expedidos pela Justiça do Estado de São Paulo, sendo que dentro dessas ordens judiciais estavam pelo menos envolvidos quatro policiais civis. Aliás, um desses policiais civis é também ex-presidente do Santos Futebol Clube, Orlando Rolo. Ele foi levado para a Corregedoria da Polícia Civil em Santos, que fica no litoral de São Paulo. E ainda, segundo o GAECO, essa investigação conta com a parceria da Polícia Federal. Está tudo tramitando em segredo de justiça. De São Paulo, Renan Fiusa.